Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mostrar essa amaranta aqui para vocês. Vou fazer uma limpezinha nela, porque eu identifiquei que a minha amaranta estava ficando com problemas, tá vendo? Amarelando, ficando com as folhas queimadas, marronzada, troquei ela de ambiente, continuou, apesar de estar vindo mudinhas novas, eu imaginei que tinha algum problema na terra, tá? Então, tirei ela do vasinho que ela estava e vou replantar e fazer a limpeza dela com vocês, tá bom? Mas antes, quem não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que a gente posta aqui no canal, curte esse vídeo e já compartilha com seus amigos, tá? Por quê? Maranta é uma plantinha enjoada, mas a gente cultiva, tá bom? E dá certo. Então, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Primeiro eu vou mostrar a vocês que elas têm umas batatinhas, ó, muito interessante na pontinha das raízes, tá vendo? Ela costuma dar tolceirazinhas e eu vim identificar o que está acontecendo com ela, por que ela está amarelando desse jeito, tá bom? Então, vamos lá. Estou dando uma analisada aqui e estou vendo que tem algumas partes que estavam com podridão. E eu vou remover essas partes, tá vendo? Vou cortar, vou limpar e vou tirar essas folhinhas também. Bom, vou ter que fazer o quê? Dividir as tolceiras da planta, por quê? Ela está com podridão em algumas partes no meio e eu vou ter que tirar para poder limpar a ponta. Então, vamos lá. Primeiro essa daqui, ó. Vou tirar essas folhinhas que não estão legais, ó, com a mão mesmo. Estou fazendo uma limpezinha na minha planta para entender o que está acontecendo aqui. Eu fui esperando, fui mudando ela de ambiente, né, porque a maranta às vezes é enjoada, mas eu fui percebendo que não era só isso. Tinha alguma coisa estranha acontecendo. E quando a gente identifica isso na nossa planta, a gente precisa investigar mais a fundo, tá? Ó, tem partes dela aqui, ó, que estava ficando muito úmida, provavelmente o substrato estava úmido demais. Eu ainda não tinha mexido nessa daqui, desde que eu comprei eu mantive ela, porque as marantas é interessante a gente não mexer assim que compra, esperar um bom tempo para a gente poder mexer na planta. Então, fiz a limpeza, tirei o excesso, tirei as folhinhas que estavam danificadas e as partes que estavam mortas aqui. Vou até tirar essa parte aqui, ó, e vou deixar ela bem limpinha mesmo, tá? Essa daqui eu já limpei. E agora eu vou mexer nessa outra, ó, essa parte aqui estava podre. Ó, mesma coisa. Aqui também tem partes que estão apodrecidas, ou seja, o substrato estava ficando muito úmido. Elas gostam de umidade, mas encharcada demais pode ocasionar isso aqui. E eu vou fazendo essa limpezinha aqui, ó, com a mão mesmo, para poder ir identificando. Com cuidado com as partes novas que estão brotando, ó. Está tendo brotação. Não tenha medo de mexer na sua planta, vai tocando, sentindo mesmo, tá? E vai efetuando a limpeza. Vou tirar praticamente tudo dessa daqui, ó. Está vindo brotação nova? Mas eu tirei tudo que estava velho e o que estava podre aqui, tá? Ó, feita a limpeza. Vou deixar alguns dias ainda fora da terra, para depois fazer o plantio, tá? Então, pessoal, ó, vou passar a canela nas duas. Vou deixar mais ou menos uns dois, três dias fora da terra com a canela. E depois eu vou replantar numa terra adubada, tá? Que tem bastante matéria orgânica. Porém, né, a terra que veio, estava deixando ela muito encharcada. Então, eu vou avaliar, porque também a gente passou por bastante chuva direto, constante. Então, isso causou essa podridão, né? Fazer uma boa drenagem no vaso, né? E por mais que o substrato fique úmido, para não ficar tão úmido assim, para causar prejuízos para a minha planta, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês curtam aí, comentem para a gente se vocês cultivam maranta, como que é, se vocês têm dificuldade também ou não. E aí, vocês se inscrevem no canal e fica de olho, porque a gente vai postar mais vídeos aqui interessantes para vocês, falando das nossas experiências, das nossas vivências com as plantinhas. Então, não deixa de se inscrever aqui no canal, tá bom, gente? Beijinho, fita com Deus! Tchau!